São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nesta edição. Foi preso, agora há pouco, um homem suspeito de matar uma mulher no Vale do Aço. A princípio, os militares acreditavam ser um crime de latrocínio, roubo seguido de morte. O caso virou para feminicídio. Um homem foi encontrado morto a tiros na zona rural de Pavão. A polícia suspeita de crime por vingança e até mesmo pelo crime de tráfico de drogas. Um caso revoltante. A Polícia Militar de Meio Ambiente notificou o rapaz de 23 anos que usou um carro para arrastar um cavalo ferido pelas ruas de Virgem da Lapa. Agora, no MG Record pela TV Aberta e também pelo Facebook, facebook.com.br. TV Leste.